Ah, deixa eu tirar essa porcaria desse fantasma, fica assombrando essa casa aqui. E vou colocar essa foto, esse quadro bonito, que a produção tirou foto da minha identidade pra salvar a cena, ó, coisa maravilhosa. Ah, bonitão aqui, ó. Olha os verdes, olha o charme da criança. Gostei, esse quadro vai ficar aí pra sempre. Sejam todos bem-vindos ao quarto do Cris. É isso aí. Tem sofazinho confortável? Tem sim, senhor? Tem água quente no banheiro? Tem sim, senhor? Tem ar-condicionantes? Tem sim, senhor? Eu vou mudar o nome desse programa pro dono do quarto. Isso aqui é tudo meu, tudo meu, tudo meu. Meu, meu, você não é meu nome. Agora, depois desse delírio todo, que você tava delirando agora, você sabe disso. Constantinho, só quero fazer uma pergunta. Ô, tio, por acaso eu posso saber o que o senhor está fazendo aqui? Sucesso. Acabei, acabei de chegar no bexiga, porque eu já peguei três. Três tipos de doença diferentes. Eu? Olha, eu sei que vocês não estavam me esperando. Então pode ir pro céu que lá estão te esperando. Ele vai ficar com a minha vaga lá na pensão. O senhor tá ficando maluco? O senhor vai morar onde? Aqui no quartinho do Cris. Ô, ô, ô. Ô, no quartinho que era do Cris. Verbo intransitivo... Verbo intransitivo... Verbo intransitivo... Verbo intransitivo... Ai, obrigado, seu Rodolfo. Por isso que eu amo a terceira idade. Mas, ó, a pergunta que não quer calar. O que vocês estão fazendo aqui no meu reino? Vamos, Michel, e vamos que o gato subiu na laje. Peraí, o gato não subiu, foi no telhado? E telhado de pobre é o quê? Ah, é? É. Ô, 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 Cris, vem cá. Que história é essa aí no meu reino? Pô, esse quarto, esse quarto aqui não é seu, não. Esse quarto é meu e da Luciana. Ô, 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 negativo, negativo. Eu também quero um quarto de casal pra mim. Que casal, rapaz? Você tá encalhado, você não pega ninguém. Você é maluco, rapaz? E eu e a Luciana, a gente somos dois, então a gente precisa de uma cama mais espaçosa. Basta olhar pro Cris que você vai ver que ele que precisa de mais espaço. Cês me respeitam, me respeitam, porque eu sou o novo líder absoluto dessa casa. Olha aqui, Cris. Ó. Olha aqui. Eu não queria tomar essa providência, mas já que você tá insistindo... Sabe como é que a gente vai ter que resolver isso? Na mão. Não, não. Gente, calma, por favor, não faça isso. Calma, 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 calma. É parente. Vai. É parente. Quem vai fazer pra mim? Olha aqui, ô Cris, presta atenção. Quem tirar o palitinho maior, ganha. Quem ficar com o palitinho menor, perde. Ah, mérito! Ah! 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 Ah, é! Boa, pai! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa! Boa, boa! Boa! Ai, a temporada já começou triste! Calma, calma. Ai, de mim! Calma. Vamos lá pra fora, que agora é promoção relâmpago. Promoção do franguinho assado. Seja junto, chega mais, porque o franguinho tá molhadinga. O franguinho molhadinga. A você não. Carambas, que inusitado! Não, você não. Putz grilas! Caramba! Manteiga! Eu olhando isso aqui agora me veio uma coisa na cabeça. O que que veio? Que o frango ele gira o dia todo pra no final terminar com farofa na cloaca. Você sempre com essas fiadinhas mal intencionadas, eu te conheço. A tua voz é assim mesmo, normalmente? Normalmente eu tenho que seduzir o cliente, eu tenho que vender o produto, tá? Agora, você quando entra aqui come todas as amostras grátis. Eu? Sabe aquele queijinho da Serra da Canessa que você gosta? Uhum. Acabou. Eu exijo que a partir de agora você pague tudo que você experimentar aqui, tá bom? Isso. Vamos combinar o seguinte? Pegou o queijinga? Paga o queijinga. Que isso? Você é safado. Você já foi mais legal comigo, hein, Manteiga? Mais legal com você? Você quer ser legal comigo? Acabei de receber a informação e daqui a pouco tá descarregando um caminhão de manzioca. Quer pegar manzioca pra mim? Ih, sai pra lá, Manteiga. Então vai, me pega. Fica na sua, hein? Tá doido, rapaz? Deixa eu vender o meu produto, Cacete. Vou pegar agora porque chegou na promoção relâmpago da manzioca. Tá chorando esse negócio de manzioca? É, moi. Tá aqui só porque eu tava querendo uma farofa. Agora você vê uma farofa. Ó o franguinga. Franguinga assatinga. Só eu e a farofa. Pomooinga assatinga. É, eu o Ander. Pringir bem. Capítulo 17n . Nas escolas. Aê! Fome no chinco! Ô Cris, vem cá! Tu ia comprar uma farinha com uns ingredientes? Eu roubei essa! Como é que é? Oi? O que que tu falou? O quê? Não, esse negócio aí... De comer! Do quê? Fala aí! Eu? É! O que que eu falei? Não faz nada! Então fala! Por que que eu falei? Isso que você falou! Continua! Aqui? É! Do quê? Da farofa? É! Ô, Américo! Caramba! Por que que eu tô cansado assim? Ah, é porque... Por quê, Américo? Eu tava... Tô fazendo um treino funcional! É, pra manter o meu corpo, então eu voltei correndo, entendeu? Ô Cris... Cris, a última coisa que você é é funcional! Ó, tu me respeita, hein, Américo! Olha... Abaixa a gordofobia! Tá? Fala logo! Fala logo! O que é essa farinha aí? Essa farinha... O que é? Que farinha é essa aqui que já vem separada em saquinho? Tu tá contrabandeando farinha? Contra... Contrabandeando eu? Isso aí é... É uma... O que que acontece? Isso aí é uma farofa que tá na promoção lá no mercadinho! Isso aí é uma farofa especial que vem nesse saquinho aí! Aí eu tava numa promoção doida, ela pegar ou largar! Aí eu corri, agarrei... Não necessariamente nessa ordem! Mas eu saí... Foi assim! Tá bom! Eu tô achando que tem alguma coisa errada que não tá certa nessa conversa! Mas como tu adiantou o meu lado no trabalho, eu vou deixar passar dessa vez, tá bom? Aí sim! Aí sim! Ih! Não, meu não! E mensagem aqui? Odio! Mensagem da Luciana! Ou é esporro ou é bronca? Caraca! E aí? É esporro ou é bronca? Os dois! Sei não! Eu lavo, passo o pano e ainda reclama da minha função Eu não sei viver sem ela Sei não! Ó, Luciana! Tá surgindo agora o maior doceiro do Brasil! Ou melhor, do bexiga, Luciana! Aquela palmeirinha? Ih! Ela vai chorar de raiva! Quem vai chorar é você se não arrumar essa cozinha! Nem o viaduto quando caiu no marginal fez tanta bagunça! Pelo amor de Deus! Tem café aí? Não, eu tô fazendo! O café tá saindo fresquinho agora! Saindo fresquinho! Ô, Luciana, você tem que me dar um desconto, sabe por quê? Desde que a Doralice veio morar aqui em casa, não é que eu tô tentando a minha carta de euforria, Luciana! E esses cajuzinho que eu tô fazendo aqui, ó, isso pode ser a minha liberdade, sabia? Fazendo esse par de dinheiro, Américo? Hoje você reclama que a tia Doralice trata como diarista! É o seguinte, ela não me trata como diarista, sabe por quê? Diarista trabalha um dia só! Dia! Diarista! Ela me trata como escravo mesmo! Aqui, ó! Fiz os cajuzinho que você encomendou! O que é isso? Pagamento! Você acha que eu sou cama de bordel pra trabalhar a noite toda de graça, mora? Só quando eu chegar no hospital e a galera me pagar lá... Peraí, tu podia ir lá, né? Hoje na festinha da Josiane, surpresa! Na festa da Josiane, aquela fofoqueira! Tá maluco! Aquela mulher fala da vida dos outros no aniversário dela, tem que fazer duas festas! Uma pra ela e outra pra língua dela! Ó, e outra coisa! Ela fica cantando aquela música do Aguinaldo e Timóteo o tempo inteiro na cabeça dos outros! Desse jeito não dá, não! Pelo amor de Deus! Eu não aguento essa parada, não! Só essa quantidade de cajuzinho... Isso aqui não paga nenhum custo, Américo! Tudo que a gente faz na vida tem que ter um retorno! A gente tem dois filhos que só dá despesa! Américo! Você tem que fazer mais cajuzinhos pra valer a pena! Eu já te falei isso! Mas nessa casa é difícil, Luciana! Um entra e sai atrás do outro! Um fala, o outro entra, o outro sai! Entra e sai! Ai, entra e sai! Entra e sai! Adoro um entra e sai! Onde que tá tendo entra e sai? Você não tá mais nessa idade não, tá? Eu sou igual vinho! Quanto mais velha eu fico, mais gostosa eu vou ficando!